Lopo mostra para Clarice alguns papéis, para marcar a data do casamento deles. Clarice assina os papéis. Raquel se insinua para Rafael. Dudu vê Joãozinho fazendo malabares na rua. Ele chama Joãozinho e marca um encontro. Lopo segura Clarice e tenta beijá-la. Gerião vai até o quiosque e tenta agarrar Raquel. Rafael chega. Os dois estão para brigar quando Pati chega, e interrompe. O celular de Clarice toca, e Lopo não a deixa atender. Daniel compra um helicóptero. Lopo fica em cima de Clarice irritado e fala que quer beijá-la.